Viver tranquilo, sentindo-se seguro. Proteger seus bens patrimoniais e o maior deles, sua família. Alfa Segurança presta um serviço de excelência. Com segurança residencial, comercial, ostensiva, guarda patrimonial, rondas noturnas, portaria predial e segurança de eventos. Com uma equipe treinada e preparada para defender você. Alfa Segurança. Rua Nível Castelano, 904 Sala 2, Fone 9, 9989-1819. É isso aí, Marina, boa noite para você. Boa noite a todos que acompanham a Lagoa TV, telejornal que vai ao ar todos os dias neste espaço. E agora, a gente traz as informações na área da segurança pública. O resumo do dia para você que nos acompanha. Visitando todos os sites da nossa região, os principais canais de informações em busca de notícias atualizadas. Sempre com apoio da Alfa Segurança e Monitoramento. Um abraço ao Gustavo e toda a equipe da Alfa Segurança e Monitoramento. São nossos parceiros na divulgação dessas informações. Em nossa cidade de Dois Fatos, aqui em Lagoa Vermelha, a gente pode destacar por um acidente de trânsito que aconteceu na manhã de hoje, por volta de 9 horas e 30 minutos, na Libório Pimentel, ao lado da agência do Banco do Brasil. Houve uma colisão entre uma moto e um veículo GM celta, branco, com placas aqui do nosso município. Segundo as informações, o condutor desta moto acabou caindo na via, sendo socorrido imediatamente pelo corpo de bombeiros que esteve no local. Através da equipe escalada do dia, os sargentos Hatches e também o sargento Esponga acabaram imobilizando, conforme diretrizes, e encaminhando este homem para atendimento médico no Hospital São Paulo. Sem lesões graves, apenas algumas escoriações. Por precaução, ele foi encaminhado para atendimento médico. O condutor do veículo GM celta permaneceu no local, dando total suporte para este motociclista. O trânsito ficou um pouco lento, até que fosse efetuado a retirada da vítima e também dos veículos. Da nossa região, a gente pode destacar Mato Castelhano, pessoal. Na última segunda-feira, aqui mesmo, a gente mencionou, com relação a um corpo que foi encontrado, de um jovem, numa estrada vicinal, próximo da BR-285, em Mato Castelhano. A polícia civil ainda não conseguiu a identificação deste homem. Ele aparenta ter uma idade entre 25 e 30 anos, é magro, pele morena clara, cabelos e barba escuras, encaracolados. Ele possui algumas tatuagens pelo corpo, como no antebraço a escrita de mãe, amor eterno. na panturrilha, ele tem o símbolo do Internacional, mencionando alguns jogadores. Ele acabou morto, com três disparos de arma de fogo na região da cabeça. Os familiares, várias pessoas possíveis foram acionadas, estiveram no IML, em Passo Fundo, para tentar a identificação, porém, até o momento, não foi confirmada a sua identificação. E a polícia civil, inclusive, acabou lançando um pedido nas redes sociais para que as pessoas ajudem a divulgar esta matéria, esta notícia, e tentar entrar em contato com a polícia civil, através do 197 ou da Brigada Militar, através do 190, trazendo informações. O contato com a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Passo Fundo atende através do 543-336-255. Fechamos aqui, Marina, as informações. Agradecemos o carinho e a audiência de todos vocês. E a gente volta amanhã. Até mais.